E aí, meus amores! A gente tá indo dormir. Estou terminando de falar aqui no meu Grind. Fomos boys em Londres porque tem que ir da câmera de casal, então eu não posso ficar muito tempo aqui sozinha, né? Nesse frio que está fazendo. Então, amanhã a gente vai acordar cedo e vai rolar muito a Bepeca porque teve muita reunião e o Dragsy vai estar mostrando tudo isso pra vocês. Então, vocês, por favor, não deixem de me acompanhar. Vem aqui, queridas. Pode vir. Vocês paparazzi realmente não se cansam. Bom, estou aqui fazendo boas comprinhas com boa garota de Beverly Hills, só que muito melhor, querida, porque agora as pretas também chegaram no street. Agora a gente está aqui na Oxford Street, que é uma rua bapho do Street Style aqui de Londres, né? Você encontra várias marcas e aí a gente vai agora fazer umas comprinhas e umas coisinhas também baratas porque a gente não precisa comprar muito, a gente precisa saber comprar. Show? Então, come on, baby! Aqui na H&M fui pegar de surpresa de paparazzi que eles não me deixam em paz. Ela está com uma coleção super aqui, de peças super baratas, tem umas peças bem baratas. Também do outro lado lá, tem um lado bem étnico com estampas étnicas. Mas fiquei pensando, acho que não vale a pena pegar 18M e comprar uma coleção extra, sendo que a gente tem uma linda diversidade negra aqui no Brixton. E essa é a hora que a gente está em Brixton, tá? Lá atrás tem a coleção masculina do David Beckham, baby! Os sunguinhos do David Beckham. Uma pequena bagantela. Mas acho um barro, por exemplo. Isso aqui. Ó! E é tudo e é nada. Eu me imaginava que não sei quem quiser estar anotando. Tá tudo e nada numa pedra. Eu amei esse barro. Eu quero ver esse barro. Básico. Achei um pouco de uma de surpresa. São 15 pounds. Esse aqui eu vou converter. Mas, como diz uma amiga, quem converte não se diverte. Então a gente não converte. Mas eu achei um luxo. Isso aqui no Brasil super acontece. Super acontece. Tá? Hoje eu vim assim no estilo black and... Tiger. É Tiger. Tiger Realness. Tiger Kawaii. Se vocês já conhecem, eu tenho vestido bastante. Mas eu estou vendo um look preto e branco e cinza ultimamente. Preto, branco e vermelho. E os tons de cinza. Então o meu olhar está nesse sentido aqui. Que legal. A H&M aqui tem as lojas de departamento. E é muito legal porque normalmente no Brasil, as marcas como a H&M, as pessoas menos abastadas, elas não podem comprar. Mas é como está aqui em Brixto. Então os negros todos eles também podem comprar. Então você vai ver negros maravilhosos também dizendo H&M, querida. Tá. Hey babies. Esse é o nosso primeiro final de semana aqui em Londres. A gente está num bairro que é oriental. Super oriental aqui de Londres. Ali tem a entrada. Vocês podem ver o que é que dá para a noite de hoje pelo que é bonito e branco. E aí daqui a pouco, a gente vai dar uma rodinha. Daqui a pouco nós vamos no Sorro, que é bem daqui do lado. Que é um bairro de Londres. Tá bom, meu amor? Vamos mostrar para essas empresas o que a gente tem. Pra tentar. E olha que nós estamos aqui no domingo. Na DIY. Que é uma voz bem pop pop. De música pop. Daqui de Londres. E a gente está filmando aqui rapidinho. Porque só tem 20% de bateria. Mas a gente está aqui se jogando. Vocês vão ver o bapho inglês. Todas as minhas maravilhosas. Bem inglês. Olha o close de garota da mana. Que ficou sem graça. Ficou sem graça. Ficou sem graça. Ficou sem graça. E esse é o Bob. Tomando o meu pão pop. Isso é filho, filho. Eu fiz um minuto. Obrigado. E a música que é da A. Que ficou sem graça. Com pounds. Com todo Fans. Com todos ASSelcese. Bom Dia. Com $5 weten para agradecer. Com suas reguntas. Com todas as fleas angular que g waveletem. Eu fiz um minuto. A música que gasta, São meus olhos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma